Bom dia, tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde pra você, todos que nos acompanham. E a gente vai ouvir agora, trocando de lado, indo pro lado internacional, Pedro Henrique. Porque ele tem uma fala bastante importante após a eliminação colorada contra o América na zona mista do estádio Beira Rio. E ele, mais uma vez, foi um dos únicos a dar a cara a tapa e falar com a imprensa. E ele falou sobre isso também na zona mista. Quem aparece, na maioria das vezes, pra falar e botar a cara pra atender a imprensa é você. Isso não tem que ser mais dividido? E uma outra, me permita, isso já te causou problemas internos de você vir e sempre colocar a cara a bater após insucessos? Não, não, na verdade, é difícil nos momentos também. Eu passei tantos momentos bons neste um ano e pouco que eu tô no Internacional. Seria injusto eu não chegar aqui e dar a minha cara a tapa e falar com o torcedor nos momentos ruins. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu neste um ano comigo. Passei uma fase nas últimas semanas onde eu me cobrei muito e resolvi falar pouco também. Porque nesse momento eu acho que tu tem que aliviar um pouco a pressão interna. Porque eu sou um cara chato comigo mesmo, me cobram muito pra isso. Porém, essa situação não me prejudicou perante os meus colegas. Foi algo pessoal, uma decisão minha. Eu sou daqui, sei como me comportar também em diversas situações. Eu acho que todos do clube, o próprio torcedor, sabem quem podem contar comigo no momento bom e no momento ruim. Senão eu não estaria aqui. Então, acho que dessa parte, uma parte foi pessoal minha. Foi a minha decisão de não ter falado um pouquinho antes. E acho que eu vou estar aqui sem dúvida nenhuma falando de coisas boas nas próximas semanas. Bom, meu pensamento sobre isso é o seguinte, jogador de futebol profissional, que tem uma remuneração que é completamente fora do padrão e merecem ganhar, porque proporcionam aos clubes momentos importantes, são protagonistas. Mas o jogador de futebol, com relação às demais categorias da sociedade que trabalha, tem uma remuneração 100, 200 vezes, 300 vezes maior. E eu acho que eles têm que ter essa responsabilidade. Até porque, e eu sempre me apego nisso, eles recebem por direito de imagem. Então, tem que falar na boa e tem que falar na ruim. Não precisa falar sempre, obviamente. Mas, especialmente na ruim, o jogador tem que ter a coragem que o Pedro Henrique tem. Que realmente está acontecendo no Internacional, que era o depoimento do Tiger. Quem, pelo menos, eu não vou nem dizer que ele é o único que fala, porque eu não estou lá na zona mista. Mas quem mais fala é o Pedro Henrique. Quem mais tem coragem, no momento de dificuldade do grupo, para se manifestar, é o Pedro Henrique. E eu acho que os clubes deveriam exercitar isso com os seus grupos. Só, vocês ganham direito de imagem, o Grêmio tem se comunicado bem, né? Está aí a coletiva do Renato, o Grêmio tem falado toda semana, já colocou Jeromel, colocou dirigente. O Grêmio está fazendo um trabalho melhor que o Inter, também, nesse quesito, tá? O Inter tem alguns jogadores que se manifestam mais seguidamente, Meneghete. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Patrick, que é um cara que frequentemente atende, mas não jogou. Não jogou contra o América Mineiro, por isso não falou. O Depena é um cara que normalmente conversa, tá? O Depena para, dá explicações. Mas, às vezes, contesta uma pergunta e tal, mas ele está ali justamente para isso. Se não gostar e se não gostar da crítica, ele tem que, justamente, vir e dar explicações e defender o seu ponto. Vamos lá, outros. O René é um cara que conversa. Nesse caso, contra o América Mineiro, foi só o Pedro Henrique. O Alemão é um cara que sempre chama a responsabilidade. Por exemplo, lá em BH, no jogo de ida contra a Independência, o Pedro Henrique não parou, mas o Alemão parou para falar e deu uma entrevista, parou para ouvir, para dar explicações. Mas a pergunta, e aí eu quero aplaudir aqui, o Jason Lisboa, não só pela coragem, mas pela inteligência também, do questionamento. Porque este é um assunto, muitas vezes, no Beira Rio. A gente lembra que, há alguns meses, o Pedro Ernesto Denardinho, eu vou citar aqui a coluna dele, disse que o Pedro Henrique estava mal visto no vestiário, ou tinha alguma indisposição dentro do vestiário, por ser um cara mais midiático, entre aspas, por atender mais a imprensa e não ficar, entre aspas, do lado dos jogadores. Essa foi a informação do Pedro Ernesto Denardinho. E o Inter tem alguns jogadores, e eu vou citar aqui, eu vou citar o nome das lideranças que fogem e que não têm o devido respeito com o torcedor para conversar, para dar explicações. O dia que eclodiu esse episódio da coluna do Pedro Ernesto, eu me lembro muito bem porque foi o dia da briga contra o Caxias. O Inter foi eliminado no Campeonato Gaúcho, brigou, alguns jogadores do Inter agrediram jogadores do Caxias porque não souberam perder. E na hora de dar explicações sobre a bobagem que fez, o Alan Patrick parou, e foi um cara que, como capitão, também é uma liderança, e o Pedro Henrique parou. Os demais, não. E o Moledo? O Moledo deu um soco por trás no jogador do Caxias. Por que ele não parou para dar entrevista? É corajoso para dar soco, para dar entrevista não. E sim, eu estou fazendo essa crítica com dois ou três meses de atraso. Vou citar outro jogador que passa, está jogando mal, esteve envolvido na briga e nunca precisa dar explicações. Luiz Adriano, por que tu não conversa com a torcida, Luiz Adriano? Tu é bom demais para conversar com a torcida? A gente fala muito sobre a arbitragem e o mimo que existe da arbitragem. A arbitragem pode errar a vontade que eles não precisam dar a cara depois para dar explicações. A arbitragem não dá entrevista. Os jogadores do Inter, alguns deles também não. E estão devendo, né? Luiz Adriano está devendo. Pô, você está devendo? Está devendo. Não quer falar? Está bem. Só que eles têm que entender que não é com o Tiger Jank que eles precisam conversar. Claro. Não é um desrespeito com o Tiger Jank. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, cara. É desrespeito com a torcida. Se tu acha que é bom demais para dar explicação para a torcida, Rodrigo Moledo, Luiz Adriano, tu está no lugar errado, irmão. É que aí eu acho que é um pouco maior, tá? Eu também. Eu condeno. E hoje, assim, eu vou dar uma vírgula, tá? Porque esses últimos movimentos, especialmente do Grêmio, que está com a direção nova, eu não tenho muito contato. É o Ludwig, que é o responsável pela comunicação do Grêmio, né? Paulo Ludwig. Então, eu vou gerente. É isso aí. Gerente. Mas no internacional, como a gente está há bastante tempo, é uma sequência de algo que, talvez seja no futebol brasileiro, tá? Mas eu vou ficar só na dupla, galera. Falta política de comunicação. Porque o seguinte, e eu vou falar aqui porque a maioria nasceu aqui, tá? Abandeirantes. São grandes profissionais e tal. Só que assessoria de imprensa, ao meu ver, está sendo colocada de uma forma diferente do conceito assessor de imprensa. Assessor de imprensa não é protetor de jogador, nem babá. Assessor de imprensa é o cara que regula a palavra do jogador com os meios de comunicação para o fim, torcida. Parabéns. Tá? Só que não é esse o seu trabalho. Eu não sei, não vou dizer o nome para o jogador. Assessor que, às vezes, pedia por favor para algum jogador falar. Ah, sabe? Mendigando uma entrevista. Exatamente, mendigando. Mas teve assessor de imprensa, por exemplo, Ribeiro, que cobrou o Jason Lisboa por essa pergunta. Mas aí o assessor que vira dirigente. Aí o Jason, um abraço, o Jason Lisboa da Rádio Guaíba. O Jason, o que? Como é que é? É meu chefe? Tem que ser assim, né? É meu chefe. O que é? Não sei nem quem é. Vai me cobrar por pergunta. Esse não é papel de assessor de imprensa. Isso não é papel de assessor de imprensa do clube. O Meneghete, eu acho importante, Ribeiro. Não, mas só para deixar claro que falta política de comunicação. Falta. Concordo. E existe uma, não é incompetência, mas existe uma falta de possibilidade, às vezes porque os jogadores, eles vivem no mundo da lua. Mas é claro, o Brasil tem que ser cobrado com os jogadores. Mas falta desejo do clube. Claro. Falta desejo do clube. O clube, quando começa a temporada, Meneghete, o cara que é responsável pela comunicação, ele tem que ser um cara com status comprovadamente elevado. Não um cara jogado no vestiário. Não. Aqui, ó, apresentar para vocês o diretor de comunicação e ele vai estabelecer para vocês as normas do clube. E elas têm que ser cumpridas. César. Vocês tocam num ponto aqui e aí vocês têm um relato. Vocês dois têm um relato. Até para mostrar para as pessoas como era o funcionamento e como o processo é longo e determinou esse funcionamento de hoje. O Meneghete e o Ribeiro são do tempo, e eu nasci nesse tempo também, que o repórter entrava no vestiário e falava com todos. Tinha acesso a todos. Vocês podem dar esse relato. Aí há um processo gigante. Em 2000, o Grêmio foi o primeiro clube. Isso. Que cria a famosa sala de conferências, que é o que vocês vivem hoje. E essa sala de conferência, aos poucos, ela foi separando os jogadores dos jornalistas e, por consequência, dos clubes. O que ninguém se dá conta é que os clubes também se separaram dos torcedores. Hoje existe um... O Meneghete gosta muito de dizer, pô, eu adoro ver treino. Não vê mais treino. Acabou isso. Então, este processo é muito maior do que propriamente um profissional ruim, um profissional bom. na assessoria de imprensa. É política. Eu quero fazer uma meia-culpa. Meia-culpa é... Só vou te pedir que seja objetivo, tá? Meia-culpa é imprensa. Hoje é inviável esse modelo de entrar no vestiário e conversar. Não, é muita gente. Não, é muita gente. E tem gente que, por exemplo, usa do espaço da imprensa para pedir autógrafo de camiseta para o Renato. Sim. Aí... Não pode. Isso aí a gente está vendo até nas coletivas, né? Assim, tem uma... É uma coxa de retalho. Então, muitas vezes, eu entendo até o... Agora te abarrou, agora está braçadinho no coxa de retalho. É a terceira vez que tu fala. É bem novo, né? Eu entendo o clube, de certa forma, por tentar separar... Que bala! Por episódios como esse. Por episódios do cara que usa o espaço da imprensa para pedir autógrafo para... É, e eu acho que tem uma série que tem que se posicionar um pouco sobre isso para dizer, cara, na coletiva é pergunta, não é pergunta, não é torcida, é lugar de torcedor. Cara, até pode ser um jornalista identificado, não tem problema ser identificado. Mas vai lá, não vai lá para... Para criticar a pergunta, fazer cara feia para aplaudir quando o treinador dá uma burdoada numa pergunta.